Foi pro baile em casa minha, falou que queria dançar Quero ver se essa daqui elas conseguem acompanhar Esse hit aqui é novo e eu sei que vai bombar Quero ver, quero ver aonde elas vai chegar Quero ver, quero ver aonde elas vai chegar Tu vai descer, bater o bumbum Tu vai subir, tremendo o bumbum Tu vai descer, bater o bumbum Tu vai subir, tremendo o bumbum Vai gostar quando o GG solta o grave que vai do bumbum Tu vai descer, bater o bumbum Tu vai subir, tremendo o bumbum Tu vai descer, bater o bumbum Tu vai subir, tremendo o bumbum Vai gostar quando o GG solta o grave que vai do bumbum Piranha do Bega eu vou passar em sarra Ando nessa xerica eu vou passar em sarra Vou passar sarra nessa xerica Piranha do Bega Piranha do Bega Eu vou passar em sarra Vou passar sarra nessa xerica DJ Digo Beach Foi pro baile em casa a minha falou que queria dançar Quero ver se essa daqui elas conseguem acompanhar Esse hit aqui é novo e eu sei que vai bombar Quero ver, quero ver aonde elas vai chegar Quero ver, quero ver aonde elas vai chegar Tu vai descer, bateu o bumbum Tu vai subir tremendo o bumbum Tu vai descer, bateu o bumbum Tu vai subir tremendo o bumbum Vai gostar quando o GG solta o grave que vai do bumbum Tu vai descer, bateu o bumbum Tu vai subir tremendo o bumbum Tu vai descer, bateu o bumbum Tu vai subir tremendo o bumbum Vai gostar quando o GG solta o grave que vai do bumbum Piranha do brega eu vou passar em sarra Vou passar sarrando nessa xereca Eu vou passar em sarra Vou passar sarrando nessa xereca Piranha do brega Piranha do brega Piranha do brega Piranha do brega Eu vou passar em sarra Vou passar sarrando nessa xereca Eu vou passar em sarra Vou passar sarrando nessa xereca DJ Digo Beach DJ Le Beach, porra, é o brabo mesmo Tem jeito não É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão